Estamos de volta, são 11 horas e 52 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Lembra do Aedes aegypti? É, o Aedes aegypti ainda está por aí. O número de casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti diminuíam no Amazonas, mas isso não quer dizer que a gente tem que se descuidar, viu? O perigo ainda é grande, o combate ao mosquito deve continuar. Dona Maria é consciente, costuma fazer a limpeza do terreno dela todos os dias da semana. Sempre eu tomei cuidado porque eu tenho uma senhora, minha mãe tem 97 anos, então eu tenho que ter muito cuidado. Todos os dias essa equipe do setor de controle de endemias vai às ruas para conscientizar a população sobre os cuidados com o Aedes aegypti. São ações simples que vão desde a identificação de focos do mosquito até a orientação em como combatê-lo. Nosso foco é prevenção, ou seja, na nossa visita nós conversamos com o morador, conscientizamos eles e pedimos o apoio dele na continuidade das ações de prevenção contra o Aedes. Qual é a prevenção? É não ter nenhum depósito que possa acumular água, né? Aqui no Amazonas, os casos de doenças transmitidas pelo mosquito diminuíram. De janeiro até junho de 2016 eram quase 11 mil pessoas com dengue, cerca de 880 com chikungunya e mais de 6 mil com quadro de zika vírus. Já este ano, os números caíram cerca de 40%. No caso do zika, a queda foi de quase 90%. Em números realmente bastante reduzidos, no entretanto, isso não significa que nós tenhamos que, digamos, relaxar o que diz respeito à situação da implementação das medidas de controle. Durante o período das chuvas, o número de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti é bem maior do que agora no verão, por exemplo. Mas é preciso ter cuidado. Os ovos do mosquito podem resistir até um ano sem nenhum contato com a água. Além do mais, o calor dessa época do ano facilita a reprodução dos mosquitos. E é aí que mora o perigo. O local onde se elimina a água, mas não se faz a retirada mecânica dos ovos, se eles realmente permanecem aí, nós, um ano depois, colocando água nesse depósito, há a eclosão desses ovos, eles estão viáveis, se tornam mosquitos que vão realmente perpetuar toda a questão da transmissão. As zonas da cidade com mais focos do Aedes aegypti são norte e leste. Por isso, os cuidados com água parada em vasos de plantas, pneus, garrafas e baldes devem ser maiores nessas áreas. E sempre lembrar que, independente da época do ano, a luta contra o mosquito deve continuar. Deve continuar mesmo. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Todo recipiente que teve ovos do Aedes aegypti precisa ser passar uma esponjinha, passar um papel, porque os ovos eles ficam lá pregados na parede. É por isso que o nosso entrevistado disse ali na reportagem do Alisson Mota que se encher de novo de água aquele recipiente, aqueles ovos descolam da parede e acabam proliferando o mosquito. Então, muito cuidado. Melhor mesmo é emborcar tudo e não deixar nada de proliferação do Aedes aegypti, pra gente não ter de novo um outro surto daquele preocupante que tirou o sono do Brasil inteiro em 2016. 11 horas e 56 minutos. Solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer informações pra você sobre um homem que foi feito refém na tarde de ontem. Dois homens renderam a vítima e acabaram levando o carro dele com ele dentro. Ele acabou sendo entregue, deixado lá no Tarumã, na zona oeste da cidade, com pés e mãos amarrados. É destaque que a gente vai trazer pra você, que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. São 11 horas e 56 minutos, aqui na tela. Pois é, Márcia, dois homens mantiveram um industriário de 33 anos refém por cerca de uma hora na tarde desta quarta-feira. O caso aconteceu durante um sequestro relâmpago. O objetivo da dupla era roubar o carro da vítima, que foi surpreendida no momento em que deixava a filha de três anos em uma creche localizada na avenida Itaberaba, no conjunto Francisca Mendes, na Cidade Nova, Zona Norte, aqui de Manaus. O homem contou à polícia que estava deixando a criança no local quando foi rendido pelos assaltantes. Segundo ele, a dupla estava armada e o obrigou a deixar o volante. Em seguida, eles mandaram o industriário entrar no carro modelo celta de cor vermelha e sentar no banco de trás. A vítima ainda informou que os suspeitos praticaram diversos assaltos utilizando o veículo. O homem foi abandonado pela dupla depois de uma hora no Tarumã, na zona oeste de Manaus. Ele foi ajudado por policiais que estavam em uma ocorrência de trânsito na via. O homem foi levado para a sede da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e até agora o carro não foi encontrado. Bruno Fonseca, para o Agora. Obrigada, Bruno Fonseca, que trouxe as informações sobre esse sequestro relâmpago e principalmente trouxe para a gente mais um caso de arrastão. O veículo não foi encontrado, mas vai ser encontrado, porque esses assaltantes fazem isso. Eles roubam um carro, uma moto, roubam o veículo de um cidadão, cometem vários assaltos e depois largam o carro em qualquer lugar. 11 horas e 58 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, da comunidade, viu a freada, né, do Ricardinho? Vamos para a dica? Vem cá comigo, vem. Gente, olha só, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o E-Makeup Hair. Com o E-Makeup Hair, esses cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada devido a problemas pessoais, no trabalho e desde então meu cabelo começou a cair muito e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram E-Makeup Hair queda intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento e olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte igual era antes. E-Makeup Hair queda intensa é show. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa não. Só E-Makeup Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-Makeup Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija E-Makeup Hair. E-Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija E-Makeup Hair. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para um horário político rapidamente, mas antes disso, eu vou ficar aqui do lado dessas duas lindas e a gente vai ficar fazendo pose com o look da Antonella. A gente vai, mas volta já, 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 daqui a dez minutinhos. E aí 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 E aí